Quais são as expressões da vida de oração? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. As expressões da vida de oração e o compende do catecismo da Igreja Católica está nos ensinando a rezar, porque nós temos o mesmo pedido dos apóstolos a Jesus. Senhor, ensina-nos a rezar. E hoje cabe a Igreja a fazer como Jesus fez aos apóstolos. E nós louvamos a Deus pela oração. Aliás, uma oração muitas vezes rara em nosso dia a dia. Sabemos pedir, sabemos até agradecer, nos reconhecer pecadores, mas vamos aprendendo também a louvar ao Senhor. Porque Ele é Deus, porque Ele é nosso Senhor. E esta é a proposta. E esta é a proposta do compende do catecismo da Igreja Católica, lá na quarta parte. Quando nos quer ensinar a rezar, colocando diante de nós toda aquela riqueza da nossa longa e bela tradição da Igreja. Chegamos à pergunta 568, que diz assim, quais são as expressões da vida de oração? Vejam, expressões da vida de oração, o que é isso? A tradição cristã conservou particularmente três modos para expressar a oração. Três modos. Primeiro, oração vocal. Oração da voz. Aquela oração através da qual pronunciamos alguma coisa. Quando eu rezo com você, a Ave Maria, o Pai Nosso. Uma oração. Uma oração vocal. Depois a gente vai dedicar um programa só para esta oração. O segundo modo de oração é a meditação. A meditação é uma reflexão a partir de uma verdade da fé. E essa meditação vai fazer nascer em mim o quê? Uma resposta a Deus. Porque não basta a gente contemplar os mistérios da fé. A verdadeira meditação vai me levar a uma resposta, por exemplo, a esse Deus que é tão bom, a esse Deus que é tão misericordioso, que fez todas estas obras tão belas desta natureza. Como eu vou me levantar para este Deus? Daí nasce espontaneamente o quê? No coração da pessoa que medita o desejo de responder. A Deus que o ama e manifesta fortemente o seu amor. A terceira forma de oração é a oração contemplativa. Não é feita de palavras. Não é feita de reflexões. É um colocar-se na presença de Deus e contemplá-lo. Porque Ele é Deus. E gratuitamente. Não pedindo simplesmente. Não pedindo simplesmente nos colocar diante de Deus. Uma oração que não é fácil, não é verdade. Mas que grandes mestres de oração da igreja nos mostraram que é possível e que é bela. Pessoas que conseguiram grandes graus de contemplação, mesmo envolvidos em atividades do mundo. O que todas estas expressões de oração, vocal, meditação, contemplação, o que elas têm em comum? Elas têm em comum o recolhimento do coração. Recolhimento do coração, quer dizer, nos três tipos de oração, o coração da pessoa está em Deus. Se volta para Deus. Reconhece que Deus é Deus. E merece ser louvado. E queira Deus que conseguíssemos dizer como Santa Teresa d'Ávila. Quando entendeu que Deus merece toda a oração. e ela compôs um poema e disse assim, Senhor, mesmo que só existisse o inferno, veja, eu te amaria. Mesmo que só existisse o inferno, eu te amaria. Como que diz, Tu mereces a minha oração, a minha adoração, o meu louvor, mesmo que depois de tudo isso, eu fosse condenado eternamente. Mesmo que só existisse o inferno, mas eu posso ser condenada, mesmo assim. Por ser a criatura, eu mereço te louvar, devo te louvar, eu devo te agradecer. Eu devo te bendizer. Como Santa Teresa entendeu o louvar a Deus. Quando alguém chega a este ponto, é porque entrou na profundidade do valor de Deus. é evidente que vai conseguir o céu. O valor da oração, que você tenha então um dia essa graça que dê realmente reconhecer a importância de louvar a Deus. Passamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma divindade. Do Vosso Cientíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebo na bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.